É o mundo real mudando. Como? Perguntei ainda desconcertado. A transformação está começando com a primeira visão e, segundo a Padre, essa visão sempre aflora inconscientemente a princípio, com uma profunda sensação de inquietação. Inquietação? É. O que é que estamos procurando? É exatamente isso. No início, não temos certeza. Segundo o manuscrito, estamos começando a vislumbrar uma forma de experiência alternativa. Momentos em nossas vidas que parecem de algum modo diferentes, mais intensos e inspirados. Mas não sabemos o que é essa experiência nem como fazer com que dure. E quando ela termina, somos deixados insatisfeitos e inquietos com uma vida que mais uma vez parece comum. Você acha que era essa inquietação que estava por trás da raiva da mulher? Acho sim. Ela é como todos nós. Estamos todos em busca de maior realização em nossas vidas e não toleramos nada que pareça nos puxar para baixo. Essa busca inquieta é o que está por trás da atitude de primeiro eu que caracterizou as últimas décadas e está afetando todo mundo. De Wall Street às gangues de rua. Ela me olhou diretamente. Quando se trata de nossas relações, nós ficamos tão exigentes que as estamos tornando quase impossíveis. Essa observação trouxe de volta a lembrança de meus dois últimos relacionamentos. Ambos haviam começado intensamente e fracassado um ano depois. Quando voltei a me concentrar de novo em Charlene, ela esperava com paciência. Que é exatamente o que estamos fazendo com nossos relacionamentos amorosos? Perguntei. Eu conversei um longo tempo com o padre sobre isso. Ela respondeu. Ele disse que quando os dois parceiros num relacionamento são exigentes demais, quando cada um espera que o outro viva no seu mundo, que sempre esteja ali tomando parte nas atividades que ele ou ela prefere, surge inevitavelmente uma guerra de egos. O que ela dizia me atingiu. Meus dois últimos relacionamentos haviam de fato degenerado em bricas de poder. Nas duas situações, nós nos descobrimos num conflito de compromissos. O ritmo era demasiado rápido. Tínhamos muito pouco tempo para coordenar nossas diferentes ideias sobre o que fazer, aonde ir, quem teria se seguir. No final, a questão de quem ia liderar, quem ia dar as diretivas do dia, tinha se tornado um problema insolúvel. Devido a essa batalha pelo controle, continuou Charlene. O manuscrito diz que vamos achar muito difícil ficar com a mesma pessoa por qualquer período de tempo. Isso não parece lá muito espiritual, comentei. Foi exatamente o que eu disse ao padre, ela respondeu. Ele me aconselhou a lembrar que, embora a maioria dos malhos recentes da sociedade possa ser identificada com essa inquietação e busca, o problema é temporário e deixará de existir. Estamos finalmente tomando consciência do que buscamos de fato, do que é de fato essa outra experiência mais satisfatória. Quando a compreendermos totalmente, teremos alcançado a primeira visão. Nosso jantar chegou e, por isso, fizemos uma pausa de vários minutos, enquanto o garçom servia mais vinho e para provar a comida um do outro. Quando esticou o braço até o outro lado da mesa para tirar um narco de salmão do meu prato, Charlene franziu o nariz e deu um risinho. Eu compreendi como era descontraída estar com ela. Tudo bem, eu disse. O que é essa experiência que estamos buscando? O que é a primeira visão? Ela hesitou como insegura de como começar. É difícil explicar, disse. Mas o padre pôs as coisas assim. Diz que a primeira visão ocorre quando nós tornamos conscientes das coincidências em nossas vidas. Corvou-se para mim. Alguma vez você já teve um palpite ou intuição sobre uma coisa que quisesse fazer? Um rumo que quisesse dar à sua vida? E se perguntou como isso poderia ocorrer? Então, depois de quase ter esquecido o assunto e ser concentrada em outras coisas, de repente encontrou alguém ou leu alguma coisa ou foi a algum lugar que levou àquela mesma oportunidade que tinha vislumbrado? Bem, ela continuou. Segundo o padre, essas coincidências têm ocorrido com frequência cada vez maior. E quando ocorrem, nós parecem superar o que se poderia esperar do por acaso. Parecem destinadas, como se nossas vidas tivessem sido guiadas por uma força inexplicável. A experiência causa uma sensação de mistério e excitação. E, em consequência, nós sentimos mais vivos. O padre me disse que essa é a experiência que vislumbramos e que agora tentamos manifestar o tempo todo. Pessoas em número cada dia maior estão convencidas de que esse movimento misterioso é concreto e significa alguma coisa, que alguma outra coisa está acontecendo por baixo de suas vidas diárias. Essa consciência é a primeira visão. Ela me olhou, expectante, mas eu não disse nada. Não está vendo? Ela perguntou. A primeira visão é uma reconsideração do mistério inerente que cerca nossas vidas individuais neste planeta. Estamos experimentando essas coincidências misteriosas e, mesmo não as compreendendo ainda, sabemos que são reais. Estamos sentindo de novo, como na infância, que existe um outro lado da vida que ainda temos de descobrir. Alguns outros processos atuando nos bastidores. Charlene se curvava mais para mim, gesticulando com as mãos ao falar. Está mesmo envolvida nisso, não está? Perguntei. Eu me lembro de uma época, ela disse com firmeza, em que você falava desse tipo de experiência. O comentário dela me sacudiu. Tinha razão. Houveram um período em minha vida em que eu experimentara, de fato, essas coincidências e até mesmo tentara compreendê-las psicologicamente. Em algum ponto, ao longo do percurso, minha opinião mudara. Por algum motivo, passara a encarar essas coincidências como imaturas e irreais e deixara até mesmo de notar. Olhei diretamente para Charlene e disse na defensiva. Provavelmente, eu andava lendo filosofia oriental ou misticismo cristão naquela época. É isso que você lembra. De qualquer modo, já se escreveu muito sobre o que você chama de primeira visão, Charlene. Qual é a diferença agora? Como uma percepção de ocorrências misteriosas vai levar a uma transformação cultural? Charlene baixou o olhar para a mesa um instante e tornou a erguê-lo para mim. Não interprete mal, disse. Sem dúvida, essa consciência já foi sentida e descrita antes. Na verdade, o padre fez questão de salientar que a primeira visão não era a nova. Explicou que alguns indivíduos tiveram consciência dessas coincidências inexplicáveis em toda a história. Que esta foi a percepção por trás de muitas grandes tentativas na filosofia e religião. Mas a diferença agora está no número. Segundo o padre, a transformação está ocorrendo hoje por causa do número de indivíduos que têm essa consciência ao mesmo tempo. O que é que ele quer dizer exatamente? Perguntei. Ele me disse que, segundo o manuscrito, o número de pessoas conscientes dessas coincidências ia começar a aumentar sensacionalmente na sexta década do século XX. E que esse aumento ia continuar até um determinado momento do século seguinte, quando atingiríamos um nível específico desses indivíduos. Um nível que eu concebo como uma massa crítica. O manuscrito prevê, ela prosseguiu, que assim que atingimos tão massa crítica, toda cultura começará a levar essas experiências coincidentes a sério. Vamos nos perguntar em massa que processo misterioso está por baixo da vida humana neste planeta. E será esta pergunta feita ao mesmo tempo por um número suficiente de pessoas que permitirá que as outras visões também venham à consciência. Pois, segundo o manuscrito, quanto a um número suficiente de indivíduos perguntar a sério o que ocorre na vida, começaremos a descobrir. As outras visões seriam reveladas uma após a outra. Ela fez uma pausa para beliscar um pouco da comida.